E aí galera no meu canal, tudo bom com vocês? Está no ar com William, Luz e muito mais. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Star Pranks, como está aqui embaixo. Hoje a gente vai debater mais ou menos a história de Star Pranks, do 1, 2, 3, 6ª temporada. E agora ela chega da 4ª temporada e esperamos que vim coisas novas. Então Star Pranks é na verdade nada menos uma história que tem os 4 protagonistas, né? Lembrando que tem a Ouse, que é a menina principal da história, e os 4 protagonistas. O Justin, o Will, eu, só que não, o Mike e o Lucas. É isso? É isso aí. São os 4 protagonistas. E baseado em uma história de um mundo invertido, que não existe, no caso, né? Vamos colocar assim, que basicamente tem coisas operacionais do governo, que ficam debatendo sobre isso, coisas que o governo esconde. E tem a polícia, tem a família. Na 1ª temporada, basicamente, o Will some. E em cima disso, eles vão atrás do Will. Assim, aparece a Onze, eles conhecem a Onze. E basicamente, nisso, vai se rolando a trama. Na 2ª temporada, eles já perdem a Onze, a 1ª. E eles não sabem onde a Onze está. Então... E o Will volta, retorna com a mãe e com o policial. Ainda na 1ª, para a 2ª. E na 2ª, eles contam, acima de tudo, mais um pouco do que é o Star Drinks, que é um mundo invertido, onde eles descobrem várias outras coisas, que eu não vou dar spoiler para vocês, para o gravar, vocês têm que assistir. E a história é baseada em cima disso. Star Drinks é muito legal, porque, tipo, é uma elevação como o Harry Potter, que, tipo, eles eram crianças, e estão crescendo junto com a série. Como o Harry Potter cresceu quando era pequenininho, e foi crescendo para o grande, entendeu? Para o adolescente, isso. E na 3ª temporada da Liga da Vezas, é um, tipo, é um choque de retalha, como se fosse um apocalipse que está acontecendo. Os monstros, como eu posso dizer assim, aparecem realmente, como já aparecem nas outras temporadas, mas fica mais nítido. Na 3ª temporada, tem mistérios novos, e em cima disso tudo, é uma história muito divertida, e muito animadora. Tipo, animadora no caso, tipo, tu fica curioso para saber o que vai acontecer. Tipo, daí já na 2ª temporada, você já espera uma coisa nova, o que vai vir do próximo episódio, o que vai ter no próximo episódio. E assim vai, né? E é uma coisa que, tipo, a gente se debate acima disso. E é top, é muito top. Star Trek é uma história que se baseia em, tipo, ficção científica, uma coisa que não existe, mas existe do mundo deles, crianças que estão crescendo, e... mistérios do governo, polícia envolvida, família envolvida, crianças que... Bom, menino, né? Que tem superpoderes, que a gente não sabe se é uma alienígena ou não é. A história que a gente não sabe se se baseia em alienígena. E a história também é legal porque ela se baseia nos tempos antigos, nas décadas antigas. Então, a história é fof. Basicamente, é isso que está a Trinks. É uma história divertida dos anos... nas décadas passadas. mas uma realidade atual do governo, mistérios, família, menina que tem superpoderes, que será que é uma alienígena? Será o que é? Em relacionamentos. É isso que a trama traz pra nós. Então, se vocês já ficaram curiosos, corre pra ver a Trinks, Star Trek, que é a primeira, segunda e terceira temporada. Estamos esperando pela quarta, que o trailer saiu aí. Se vocês querem um vídeo falando sobre o trailer da quarta temporada, deixa aqui embaixo que eu vou falar pra vocês. Então, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra geral, comenta bastante. Próximos temas pro Luiz Cabral e ação. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Até o próximo vídeo. Até...